Beleza, eu sou do Telecentro da Pesca do Amazonas e aí eu acho que é muito legal o evento, porque a gente pode ter diversas, uma diversidade de eletores, parceiros de um produto digital e é muito bom o nosso tipo de evento do Brasil, é muito legal, é excelente, valeu.